Não é novidade que muitos setores sentiram os impactos financeiros nos primeiros meses da pandemia, lá no início de 2020. Um deles foi o da beleza. Parbearias, salões perderam muito, já que a renda é diária e com o fechamento dos estabelecimentos por um período, a perda foi incalculável. Embora a Associação Brasileira de Salões de Beleza afirme que pelo menos 375 mil fecharam as portas. O deputado Milton Obos atendeu o pedido do setor e apresentou uma indicação ao governo do Estado para que a categoria fosse inserida no SC Mais Renda Empresarial. O Poder Executivo atendeu e a portaria foi publicada. Os microempresários individuais, mês, podem se cadastrar para acessar um empréstimo de até 10 mil reais, com juros subsidiados pelo governo catarinense. Quando você tem um dinheiro novo e você está com as contas em dia, você investe, você melhora, você cria novas condições, você abre novos postos de trabalho. Mas não são apenas as barbearias e cabeleireiros que foram beneficiados com a decisão. A portaria beneficia ainda manicure, pedicure, podologia, todas as áreas da beleza e estética. Ainda foram inseridos em documentos os setores de contabilidade e comércios de varejistas e atacadistas para peças de vestuários e artigos também dessa categoria. Só não peças íntimas. A intenção é possibilitar uma recuperação financeira para todas as empresas que foram prejudicadas com a pandemia do novo coronavírus. Para microempresas, que geram receita, o montante a ser liberado pode alcançar os 100 mil reais, também com juros zeros. E ambos os grupos têm carência para o pagamento. Todo esse trabalho do FC Mais Renda Empresarial, ele tende a auxiliar os nossos micro e pequenos empresários, que são os grandes empregadores do Estado de Santa Catarina, a manter-se no mercado, a manter emprego e renda. Os valores liberados têm prazo máximo de financiamento de 48 meses. No entanto, os 12 primeiros meses são de carência, para o início dos pagamentos das parcelas. O cadastro pode ser feito pelo site do governo do Estado.